Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, trabalhadores, trabalhadoras, representantes do sindicato têxtil, aqui também. Quero iniciar, na tarde de hoje, primeiramente falando sobre descaso, aqui por parte do Governo do Estado com relação ao CEDUPES em Santa Catarina, onde cortaram as novas matrículas para os cursos, cursos estes que são fundamentais para a formação, para a inserção no mercado do trabalho, fato que está pegando professores de surpresa também, que poderão ficar desempregados, obviamente, um absurdo. Fui procurado por uma professora, inclusive do CEDUPES, que me relatou os fatos, e por coincidência vi hoje na imprensa, no jornal, na TV, já abordado também aqui pelo colega vereador Gilson, e o requerimento que estamos fazendo essa tarde de hoje vai de encontro a esta problemática. Penso que temos que acionar os nossos representantes na capital, deputados estaduais, ali passou a cópia do ofício, que foi repassado pela Secretaria de Estado da Educação ao CEDUPES aqui de Blumenau, e fazer cobranças junto ao Secretário de Estado da Educação. Vergonha que temos visto, retrocesso, algo que nos causa muita indignação, e devemos nos mobilizar. O que esperamos do Pinho Moreira e deste fim de governo da Tríplice Aliança, que tem feito mal aos catarinenses. A deputada estadual Ana Paula foi comunicada dessa situação, penso que o conjunto aqui dos 15 vereadores deveriam fazer algum encaminhamento coletivo, e é o que nós vamos fazer na tarde de hoje, contra isso em favor do CEDUPES aqui e também do nosso município, pois acredito que em outros municípios isso possa ocorrer. Fico feliz de ter sido porta-voz hoje também, e agradeço aqui a mesa diretora desta casa, que propiciou aqui a oportunidade do sindicato poder falar aqui também em defesa dos trabalhadores, e quero aqui destacar a luta do sindicato texto aqui da nossa cidade, em defesa do interesse dos trabalhadores da nossa cidade, e lamentar mais uma vez o episódio que novamente envolve essa empresa, a Trama Z, aqui na cidade, onde mobilizações diversas estão sendo feitas, na luta pelos direitos de inúmeros trabalhadores, trabalhadores que estão tendo seus direitos desrespeitados, atacados, sendo demitidos sem justa causa e sem o recebimento de tudo que lhes é devido. Tem o nosso apoio estes trabalhadores, trabalhadoras, esta luta tem o nosso apoio, o sindicato tem o nosso apoio, enfim, porque mexer com o direito de trabalhador é mexer com todos aqueles que na vida pública defendem também o interesse dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, e este vereador sempre esteve e sempre estará do lado dos trabalhadores. É vergonhoso, se de fato ser verdadeiro aqui, presidente, a possibilidade de ter algum envolvimento com relação à empresa e também ao prédio aqui ao qual estamos alojados aqui, pagando um aluguel, justamente, se for o caso, vereador Zeca, com impostos que esses trabalhadores também estão pagando. Quer dizer, os trabalhadores estão pagando impostos para a gente pagar aluguel, para a gente pagar aluguel, possivelmente para alguém que de repente não está cumprindo direitos trabalhistas. Espero que isso não possa ser verdade, mas a princípio, então, tem todo o nosso apoio. Dando continuidade, queria falar um pouco de regularização fundiária. Vamos ver agora o que fará ou não fará o nosso secretário Rafael Enzo, o novo secretário, porque promessas são antigas, o ex-prefeito Napoleão já falava que bastava ter boa vontade, que bastava ter um prefeito que olhasse para este povo, que não se omitisse, que já tinha várias áreas aptas a serem regularizadas, e nada foi feito. Foi o primeiro mandato, veio o segundo, zarpou e passou a bola para o Mário, e os exemplos que trago a seguir das comunidades onde foram fazer a campanha em 2012, continuam na mesma situação. Ainda pior algumas, como o Morro da Figueira, Emil Vemmut, onde é comum ver o Macalama e muitos descasos. Vamos recordar aí com a ajuda da TVL. A nossa Blumenau é realmente uma cidade linda. Mas o que muitos de vocês talvez não saibam é que existe uma outra Blumenau, escondida, à margem, esquecida. É a Blumenau de pessoas que moram em ruas sem nome, sem serviços públicos. Eu estou falando de ruas como essa, conhecidas como ruas de placa amarela. Hoje o Blumenau tem 413 ruas sem nome, onde moram cerca de 11 mil famílias. Sim, 11 mil famílias que não têm direito a um endereço digno. Alguns podem dizer que essas pessoas estão erradas, mas não é verdade. Essas pessoas moram em 55 áreas espalhadas pela cidade e a maioria, 41 dessas áreas, pode sim ser regularizada. Só precisa a vontade de mudar, precisa de atenção, de um prefeito que não se omita, que queira fazer diferente de todos os outros. Os acessos aqui para subir é muito complicado, sempre aumenta o dia de chuva. Ela desce água por tudo aqui. A promessa diz que é de fazer um saneamento aqui, mas até agora não saiu nada do papel. Só que é meio complicada a situação, porque nós já somos meio esquecidos pelo povo da prefeitura. Então isso aí devia ter uma melhoria. A gente espera mais a dignidade de nós ver isso aqui mudado. Moramos numa rua assim, pouco abandonada, né? Quando chove mesmo, assim, dificulta muito. Quando tem sol quente também, dá aqueles pedregulhos soltos. Dificulta tudo para nós. Nós precisamos de um calçamento aqui, um asfalto. A gente não tem água também aqui em Canadá, do Samai. A gente busca água a quase mil metros dentro do mato, assim, muito perigoso para a gente ir lá arrumar. E é a nossa vida no dia a dia, assim. Primeiro lugar, a luz. Porque todo mundo precisa da luz. Aqui para cima, até na saída ali do pé do morro, é tudo rabicho. Se tiver quatro, cinco relógios, é muito para essas casas tudo aí. Se pega fogo numa, é tudo que vai. Pouco tempo eles fizeram a promessa de calçamento, né? Na rua. Faz uns oito anos. Que a gente foi lá, fez cadastro, tudo porque eles disseram que iam legalizar, iam deixar tudo certinho. E por enquanto, nada foi arrumado. Porque é terrível dia de chuva. As crianças, eles não vão para o colégio porque não tem. A água da minha mãe ali, que a gente foi para regularizar, né? Que eles tiraram tudo ali e por enquanto nada. Porque eles dizem que é placa amarela, eles não podem arrumar. Não é fácil. Mas no meu governo, eu tenho um projeto para regularizar essas áreas com parceria, com critério técnico, baseado num plano que Blumenau já tem. Eu estudei profundamente o plano municipal de habitação e de interesse social. Sei que podemos fazer de Blumenau uma só cidade, com os mesmos direitos para todos. Então, esse filme que a gente pode ver, esse filme lindo, maravilhoso, de fato, mostra a realidade dos nossos bairros, de uma grande parcela significativa do povo trabalhador da nossa cidade e que continua vivendo essa situação aqui. É o problema de hoje, vereador Matias, não é de hoje. mas quem fez essas promessas foi o prefeito Napoleão lá em 2012 ainda, já se foi o seu primeiro mandato, foi o segundo mandato, agora ele largou, passou para o Mário, o Mário agora que tem que dar continuidade, mas os problemas continuam. Eu sou vereador desde 2013, eu não podia aqui estar cobrando antes de 2013, sou vereador agora e agora eu tenho que cobrar aqui e continuar cobrando porque já tem, porque eu venho cobrando solução e atenção para esse povo esquecido aí das ruas de placa amarela, desloteamentos regulares, das áreas de risco. então temos que realmente cobrar agora e que venha esse novo secretário que vai ser muito cobrado. Presidente, concede mais um minuto e meio, por favor. Mais um minuto e meio. Então, vai ser muito cobrado, pode ter certeza, pela Frente Parlamentar de Regularização Fundiária desta Casa, da qual o seu presidente e tenho certeza para os demais vereadores também. Temos uma grande expectativa porque fica trocando secretário, fica trocando de equipe, aí parece que hoje mais um secretário deixa secretário, o que está tendo de mudança nesse atual governo, não é brincadeira. E as coisas não andam, e as coisas têm retrocesso, e as coisas voltam para trás, e as coisas voltam para a estaca zero e realmente não dá mais. Então, a gente vai continuar sendo a voz desse povo esquecido nos diversos bairros da nossa cidade e cobrar essas promessas. Essas promessas não podem cair no esquecimento. O Mário disse lá no Teatro Carlos Gomes, vereador Bruno, eu estava lá na transmissão de cargo, eu serei a sua continuidade, Napoleão, eu darei continuidade aos seus sonhos, às suas promessas, aos seus compromissos assumidos. Então, agora, nós vamos cobrar do Mário que ele dê continuidade realmente aquilo que ele falou lá no Teatro Carlos Gomes quando houve a transmissão do cargo. Mas ainda poderia mostrar um videozinho rapidinho ali ainda, Ligação Velha Garcia, eu acho, se eu não me engano, não vou deixar de falar sobre isso. Tem um videozinho ali que fala sobre isso. Para renovar sua mobilidade, investirei na Ligação Velha Garcia, na pavimentação de 200 ruas de barro. Para melhorar a sua e a nossa mobilidade, na região das velhas, Napoleão declarou, vai tirar as grandes obras do papel. Confirmou que vai concluir a Ligação Velha Garcia. Mostrou para Itopava Seca e para o Badenford a necessidade da implantação de 100 quilômetros de ciclovias integradas. E foi para a gente do Fidelis que disse que vai pavimentar 200 ruas de barro. E por aí vai, pode parar, pode parar, não precisa nem mostrar os outros. É uma série de vídeos dizendo, vou fazer a Velha Garcia, vou terminar a Velha Garcia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pavimentar 200 ruas. E se não fossem as emendas que tínhamos buscado com o deputado Dércio Lima, não sei se teria já entregue o que já foi entregue. Para concluir, presidente, porque realmente hoje tinha bastante pautas aqui, mas é isso daí. Falou por mim as promessas aqui relembradas, as promessas aqui resgatadas. 200 ruas, cadê? Cadê? As 100 quilômetros de ciclovias, cadê a Guarda Municipal, cadê a Ponte do Centro e cadê? Cadê a recoleção fundiária, a solução dos problemas e a ligação Velha Garcia. Ligação Velha Garcia, vou ficar falando aqui até que algo seja feito. Vereador Caminha, eu sei que tem o seu apoio também. Ligação Velha Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.